Foram descobertas no Brasil cerca de 10 toneladas de peixes mortos na Lagoa da Tijuca, perto da aldeia olímpica, no Rio de Janeiro. Milhares de tilápias foram encontradas a boiar no meio do lixo. Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente e da Companhia de Águas e Esgotos afirmam que na origem do problema está uma ligação clandestina de esgotos de uma loja numa conduta de águas pluviais. Os populares apontam o dedo à Prefeitura do Rio. Na verdade eles falam que é águas pluviais, mas na verdade é só o esgoto que cai, sem contar os rios que desembarcam a Lagoa, sem tratamento. Ele fala que ia botar tratamento, até hoje não fizeram nada. O Rio de Janeiro tem muitos problemas relacionados com a poluição das águas. Descobriu-se que muitos dos locais previstos para as provas aquáticas nas Olimpíadas de 2016 estão poluídos. As autoridades brasileiras esperam ter o problema resolvido a tempo do início dos Jogos.